Na sua capital FM, mensagem para um dia melhor. Olha, para viver melhor, não se preocupe, se ocupe, ocupe seu tempo, ocupe seu espaço, ocupe sua mente, não se desespere, espere, espere a poeira baixar, espere o tempo passar, espere a raiva desmanchar, não se indisponha, disponha, disponha de boas palavras, disponha de boas vibrações, disponha sempre de coisas boas, não se canse, descanse, descanse sua mente, descanse suas pernas, descanse de tudo, não menospreze, preze, preze por qualidade, preze por valores, preze por virtudes, não se incomode, acomode, acomode seu corpo, acomode seu espírito, acomode sua vida, não desconfie, confie, confie no seu sexto sentido, confie mais em você, confie em Deus, não se torture, ature, ature com paciência, ature com resignação, ature com tolerância, pratique, não pressione, impressione, aí sim, impressione pela humildade, impressione pela simplicidade, impressione pela elegância, não crie discórdia, crie concórdia, concórdia entre ações, entre as nações, concórdia entre as pessoas, entre o pessoal de casa, entre os amigos, a família, não maltrate, trate bem, trate bem as pessoas, trate bem os animais, trate bem o planeta, trate bem o seu corpo com saúde, não se sobrecarregue, recarregue, recarregue suas forças, recarregue sua coragem, recarregue sua esperança, não atrapalhe, trabalhe, trabalhe sua humildade, sua humanidade, trabalhe suas frustrações também, trabalhe suas virtudes, mas não pare, não conspire, inspire, inspire pessoas, inspire talentos, inspire saúde, não se apavore, ore, ore a Deus, pede para Ele e Ele tudo vai fazer por você, inspira, respira, não pira, tá? Somente assim, viveremos dias, dias muito melhores. Um ótimo dia para você, excelente sexta-feira, transmita nossa mensagem para quem precisa dessa luz. Bom dia.